Agora os estudantes que possuem o Fundo de Financiamento Estudantil FIES tem mais tempo para renovar o contrato. O prazo foi prorrogado para o dia 31 de maio. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. A expectativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, é renovar 1 milhão e 300 mil contratos referentes ao primeiro semestre de 2017. O estudante deve solicitar a renovação por meio do sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, disponível nos sites do Ministério da Educação e do FNDE.